Eu escrevi livros como Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, que hoje provavelmente cerca de 5 milhões de professores e pais o leram. Eu abordo sobre os hábitos dos pais brilhantes e os hábitos dos professores fascinantes. Por exemplo, bons pais dão presente para os seus filhos, mas pais brilhantes vão muito além, eles dão a sua história, são capazes de falar das suas lágrimas para que os seus filhos aprendam a chorar as deles. Bons pais preparam os seus filhos para os aplausos, mas pais brilhantes vão muito além, eles preparam os seus filhos para os fracassos, para os percalços da existência. Porque não há céu sem tempestade na vida de ninguém, seja de um rei ou de um súdito, de um psiquiatra ou de um paciente, de uma celebridade ou de um anônimo. Então os pais que querem preparar os seus filhos para a vida, devem anunciar para eles que nós podemos escrever os capítulos mais importantes nos dias mais dramáticos da nossa história. Devem falar dos seus fracassos com os seus filhos para que eles entendam que ninguém é digno, tu pode, se não, usar as suas derrotas para alcançá-lo. Bom, só para se ter uma ideia, eu escrevi o livro Pais Milhantes e Professores Fascinantes e ele permeou todo o tecido educacional, não apenas aqui, mas em dezenas de países. E aí também eu escrevi outros livros que abordam diretamente a educação, a psicologia educacional, a psicopedagogia e a sociologia das relações, como o livro O Código da Inteligência. Nele abordo vários códigos, código do eu como protetor da emoção. Eu já tratei de celebridades internacionais, de pessoas multimilionárias. Eu vi muitos miseráveis morando em palácios. Eles faziam o seguro de casa, de vida, seguro empresarial, mas nunca aprenderam a fazer o seguro emocional. E isso é educação pura. Não é, em tese, um problema da psicologia clínica. Nós usamos ferramentas da psicologia educacional e da psicopedagogia e da sociologia para estimular a formação de mentes brilhantes, uma mente criativa, com uma emoção saudável e com a excelência profissional. E proteger a emoção, então, é fundamental. Eu vou dar algumas dicas aqui para o telespectador. Aprender a se doar sem esperar demais o retorno. Porque os íntimos são aqueles que mais podem nos decepcionar. Aprender a se colocar no lugar dos outros. Nunca exigir o que os outros não podem dar. Entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca se primeiramente não for machucado. E aprender que a maior vingança contra o inimigo é compreendê-lo e perdoá-lo. Essa é a ferramenta de proteger a emoção. Depois tem a ferramenta da resiliência, que é suportar contrariedades. A ferramenta de proteger ou gerenciar os pensamentos. De desenvolver um raciocínio multifocal e assim por diante. Todas essas ferramentas do livro Código da Inteligência é usado amplamente, não apenas em escolas de ensino fundamental e médio, mas também em múltiplas universidades. E livros como O Futuro da Humanidade, O Vendedor de Sonhos e agora o livro que eu estou lançando Armadilhas da Mente, também são livros que têm uma abordagem socioeducacional muito importante. Por isso que eu senti a necessidade de entrar na área de educação para que possamos ter graduação e pós-graduação, onde os alunos não apenas tivessem os currículos estabelecidos pelo MEC, mas também introduzindo-se nesse currículo as funções mais complexas da inteligência, para que possamos formar um ser humano preparado para os desafios da vida. A grande parte dos alunos sai com diploma nas mãos, nas universidades, mas não sabe lidar com perdas e contrariedades, não sabe chorar, não sabe falar de si mesmos, não sabe sequer trabalhar perdas e frustrações, não entendem que não há céus sem tempestades, nem caminhos sem acidente. Portanto, essa parceria, essa sociedade congedal na formação da Unesb é uma feliz parceria, porque ele ama a educação, ele é comprometido com isso e eu sou um apaixonado pela educação. Grande parte do que eu escrevo, como eu disse, está ligado ao processo educacional. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena, eu como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.